Obrigado capitão, no rope, flexão, um, dois, três, quatro, um, é no rope, animal! Agora é o segmento de tempo equivalente a 60 minutos, em grego, em japonês, em chinês, noco, 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 noco. Eu, aluno 25! É 25, vem cá 25, sai de forma aí 25, sai de forma aí 25, fica atrás dele, tudo que ele fizer você repete, que você e ele são uma pessoa, sogra, vai! Eu, aluno 05, estagiário do segundo curso básico de motocicrista policial, serei o tutor dessa desgraça! Esse filho do inimigo, que foi nascido na intrusinada numa noite de terça-feira 13, debaixo da trovoada, Enquanto o satanás chupava a manga com varofa de azeite de dendê, e partia, e partia ali com o rico e a cabeça da pica! O 05, não é? O 05! O 05!